Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Paz, Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez vir aqui. Agradeço todo o coração. Niles, Nanda, não tenho palavras para expressar gratidão, meus filhos. E lá penso que vocês são para a minha vida em particular, para esta igreja, para as pessoas que lidam com vocês. Em tudo e por tudo, Deus seja louvado. Prometo que vou ser breve, numa rápida meditação com os irmãos. Hoje, de uma maneira mais que particular, sim. O Senhor colocou no meu coração uma meditação e eu quero compartilhar com os irmãos. Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Versículos 3 e 4. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos é puro de coração. Quem há de permanecer no seu lugar santo? A resposta. O que é limpo de mãos é puro de coração. Mateus capítulo 5. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, por quê? Por quê? Por quê? Quem subirá ao monte do Senhor que permanecerá no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aí o Senhor Jesus, na sua fala, no sermão do monte, ele coloca como bem-aventurado os limpos de coração. Porque os tais limpos de coração verão a Deus. Todos nós queremos ver a Deus, sim ou não? Queremos ver a Deus. Até porque, no primeiro epístolo do João, no capítulo 3, No versículo 2 está escrito, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Por quê? O veremos como ele é. Então, não é uma coisa impossível ver a Deus. Não é impossível ver Jesus. Há uma palavra afirmando que o veremos como ele é. Só que os textos que nós lemos antes nos mostram uma condição para que nós possamos ver a Deus. Qual é a condição? Ter o coração puro, limpo. Mas como é possível manter um coração limpo em um mundo completamente corrompido e contaminado? Na verdade, não tem nada a ver com a bombinha aqui. Ô, meu filho, terás galardão. Sabe, irmão, agradeço, senhor. Eu sempre agradeci por um copo de água fria. E depois, agora há pouco tempo, o senhor despertou-me para cada vez que eu receber um copo de água fria, agradecer. E cada vez que eu beber um copo de água fria, agradecer. Eu não sei se vocês aqui têm o hábito de agradecer cada vez que bebem um copo de água. Vocês têm esse hábito? Só sabe o valor, abrindo um parênteses aqui, de um copo de água fria. Alguém que, em uma máquina de hemodiálise, com os rins paralisados, já não excretam mais urina, têm a boca seca, a vontade de beber um copo d'água. E diz ao médico, eu quero beber água. E o médico diz, você não pode. pegue uma pedrinha de gelo, coloque na boca. Quem já viu o procedimento de hemodiálise aqui? Alguém já viu? Já viu que é assim? Você já viu pessoas que não podem beber água? porque o alimento que come já tem água, a fruta tem água, e a pessoa não pode ingerir mais nada de líquido, porque senão vai dar edema, ficar inchado. Vai dar problema para si e para a máquina. Você já imaginou quanto essa pessoa daria por um copo d'água neles? Porque quando você tem sede, não adianta outra coisa, só um copo d'água. E aquela pessoa não tem o direito de beber um copo d'água. Aí eu amo Jesus, porque ele valorizou um copo d'água fria. E lá em Marcos 10,42, ele diz, e qualquer que der um copo d'água fria a um dos meus pequeninos, de modo nenhum, perderá o seu galáculo. Ah, não. Agradeça quando bebeu um copo d'água, porque os seus rins estão funcionando. Aleluia. E você não precisa ir para uma máquina para filtrar o seu sangue para viver. Amém? Ficou a mensagem? Quando a Bíblia fala do coração, não é esta bomba, este músculo que bombeia o sangue? Não. A Bíblia fala de alma, de mente, de homem interior. e eu preciso todos os dias tomar cuidado para manter esta alma, este ser limpo. se eu quiser um dia ver a Deus. Mas as coisas estão batendo a porta, trazendo sujeira, obstrução. E a Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 4, vocês sabem que eu gosto de Bíblia, não é? Provérbios 4 e 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração porque dele procedem as fontes de que? da vida. Meu Deus. A gente sabe que o nosso coração, o músculo, é fonte de vida, porque ele bombeia o sangue, não é? O sangue irriga, o sangue nutre, ele também funciona, é centro de sistema circulatório para drenar através do sistema venoso, nutre pelo sistema arterial e drena pelo sistema venoso, não é? Fontes de vida vêm de dentro de nós. Por isso, precisamos ter cuidado sobre tudo que se deve guardar, diz a palavra. Mas o que a gente está a ver hoje? As pessoas estão guardando todas as coisas, guardando o corpo, guardando muito cuidado com o corpo e muito cuidado com tantas coisas exteriores e não toma cuidado com o homem interior. De onde vêm as fontes da vida? Tem gente que faz uma dieta, agora a gente não sabe mais o que comer, minha gente. Todo hoje está problema. Você vai ficar louco se você começar a andar atrás dos nutrólogos, endócrinos e tal e qual e os nutricionistas porque dizem agora você não pode comer nada, é zero carboidrato, é zero açúcares, é zero, é zero. A Bíblia diz assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. E depois, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, tome cuidado com quem fica ordenando a obstinência de manjares. e você pode dizer, é, mas é porque vai entupir as artérias. Tal qual. Não adianta dieta se o teu coração não está limpo. Não adianta fazer exercício se o teu coração, tua alma, teu homem interior não está puro diante de Deus. porque as pessoas fazem tudo, mas não guardam o coração e as fontes da vida não tem nada a ver com o estômago. A Bíblia, eu fico com a Bíblia. Oi mãe, o que a gente vai fazer e como vai comer? Ora pois, Jesus disse, sem mim, sem mim, está dizendo exceto comer? O problema da gente é que a gente não depende do senhor para comer, e a gente depende dos olhos. e a gente vai vendo e vai dizendo, ai, está bonito, está cheiroso, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, daqui a pouco nós estamos desse tamanho, por falta de domínio próprio. Tem que depender do Espírito Santo, tem que perguntar, posso comer isso, o que é que eu devo comer? ah, essa mulher é fanática, problema seu, eu quero viver na dependência do meu senhor por tudo, e eu tenho me dado muito bem, fui para uma igreja, com um grupo, era um seminário, e quando lá chegamos, tinha uma mesa, devia ter 18, mais ou menos, 18 tipos de pratos diferentes, e a galera chegou com uma fome tremenda e fez agora é a nossa vez, e começaram a comer, e eu perguntei para o amigo, amigo, a gente vai comer o que? Sabe por que? O Espírito Santo mora em mim, ele é o dono da casa, eu não posso meter para dentro da casa o que o dono não permite, se não é invasão de domicílio, e eu perguntei a amiga, aí o amigo disse assim, três coisas, irmãos, tinha tanta carne, tinha carne de todo tipo, tinha bacalhau, tinha camarão, tinha peixe, tinha o escambau, aí eu pus aquilo que o amigo me disse, meu prato ficou normal, e teve um que olhou para mim e falou assim, irmã, não é possível, com tanta coisa gostosa, a senhora só vai pegar isso, já comigo, gente, aquela gente foi para valer, à noite fomos, ficamos tudo em paz, dia seguinte começou um, hoje uma amancinha muito bem da barriga, meus filhos, concluindo, à noite do sábado, tinha um culto ao ar livre na rua, na hora de pregar, o pregador estava no trono, e a irmã Lídia, aleluia, glória a Deus, nada, a gente tem que depender, irmão, não é do que os homens dizem, agora a gente está complicado, essa semana eu li, cuidado, não coma carboidrato bege, tem até a cor agora, oh my God, a terra é maldita, Deus amaldiçoou a terra, o que vem do que é maldito é abençoado, sim ou não, não, por que que a gente tem que santificar o que come, a Bíblia diz pela oração e pela palavra os alimentos são santificados, agora faça, segundo o Espírito Santo diz para você comer, ainda respeitando os limites da idade, porque o Espírito Santo sabe muito bem, ele é fantástico, glória a Deus, então tenha cuidado, não com o exterior, principalmente o de dentro, as fontes da vida, já falei, não vem do estômago, vem do coração, então veja lá, eu não vou falar muito, eu só quero que você acompanhe na sua Bíblia algumas coisas que você precisa e eu também fazer para a gente manter as fontes da vida desobstruídas. Efésios, capítulo 4, versículo 25. por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros. Uma coisa que obstrui as fontes da vida é a mentira. Quando você é dominado pela mentira, o coração está contaminado, não está limpo. versículo 31. E você pode dizer, não, não tenho mentira, parabéns. Agora vamos ver se nessa lista você está ou não está com alguma obstrução. Versículo 31. Longe de vós, toda e e e e e toda aí a coisa já começa a esquentar. Seu coração está livre da amargura? Seu coração está livre do ressentimento? Seu coração está livre da raiva? tem gente que tem raiva desde a infância, está com 48 anos e tem raiva, ainda me lembro como hoje, a raiva que eu tive com 6 anos de idade. Ai, Senhor, vai estragar teu casamento, teu fígado, teu coração, vai ter enxaqueca, depressão, por causa dessa raiva. Coração está sujo. E eu falo de cátedra, porque eu vivi isso, não tenho tempo agora para isso. primeiro Pedro, capítulo 2. Olha as coisas que contaminam o coração. Despojando-vos, despojando-vos, tira de você. Não adianta você orar, ai eu vou para o monte e vou orar toda noite para Deus tirar. Deus não vai tirar. você que tem que tirar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, toda sorte e maledicência. Tudo isso contamina o coração. Será que tem crente que tem essas coisas? Ai, ai. Hebreus, capítulo 12. versículo 14, 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. raiz de amargura contamina e só quem vai ver a Deus é quem tem o coração? Nada de contaminação. Marcos, capítulo 27, não, capítulo 7 e versículo 21. vá fazendo o exame aí, faça de conta que você está num cardiologista. Versículo 21. porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a laicívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não pode ver a Deus quem deixa essas coisas no coração. Ah, mas eu não vivo na imoralidade, mas você vive vendo as coisas da mídia que contamina os seus olhos, porta de entrada ouvidos também e desce ao coração as coisas que contaminam. Galatas, capítulo 5. E vamos para a lista grande. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, laicívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, profias, ciúmes, Deus meu, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveli, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Estas coisas contaminam o coração. Vamos para Apocalipse. 21. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, parêntese, a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Está ligado? Então, não é quem mata fisicamente, não. Se você odeia seu irmão, você já está nessa lista, o coração já está com problema. Aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lugar que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Não vai ver a Deus porque não tem o coração parece que a maioria não entendeu. Não vai ver a Deus quem tem essas coisas no coração porque o coração não está ouro. Agora, versículo 15, capítulo 22. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, olha, em feiticeiros está incluído quem consulta horóscopo, está ligado? os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós queremos ver a Deus. Amém? Então, precisamos, em especial nesta noite, colocar o nosso coração, nas mãos do maior cardiologista do universo, Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. O cardiologista, médico, ele precisa das máquinas, ele precisa fazer o cateterismo, ele precisa da cintilografia para avaliar o grau de obstrução das coronárias. o Espírito Santo está aqui e ele é completo, ele tem máquina de cintilografia, de ecocardiograma, ele tem máquina para fazer teste ergométrico, ele tem máquina para fazer, ele tem como proceder cateterismo e ainda fazer angioplastia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. e sem mais delongas. Eu quero em nome de Jesus orar. Quero orar porque o Senhor sabe, Ele sabe, Ele testifica no meu coração que há pessoas aqui, há pessoas aqui que tem coronárias obstruídas. A vida de Deus não pode fluir de você porque tem essas coisas que tem obstruído o seu coração. são a fonte, as fontes da vida. Agora você precisa querer deixar o seu coração na mão do Espírito Santo. Você quer entregar o seu coração na mão do Espírito Santo para Ele olhar e todas as coisas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ok, amigo. Ok. O amigo disse que tem gente aqui que precisa de ponte. está tão obstruído que vai precisar o Espírito Santo fazer uma ponte não sei se é de safena se é de mamária seja do que for mas Ele quer que a vida flua do seu coração. Aleluia. Nós vamos fechar os nossos olhos. Oh, aleluia. Nós vamos ter uma palavra de oração. e aqueles aqueles que tiverem coragem de entrar no centro cirúrgico cardiológico cujo cirurgião especialista se chama Espírito Santo você vai reconhecer Senhor as fontes estão entupidas eu não tenho transmitido vida meu desejo é de morte é como se a morte me rondasse mas eu preciso da vida fluir a vida de Jesus a videira verdadeira cuja seiva tem vida aleluia para fazer os ramos frutificar cada um no seu lugar entregue o seu coração a sua alma ao Senhor Espírito Santo Ele vai ver qual é a ramificação que ela reve anduíri louve anduíri anduíri louve louve louré deixa Ele trabalhar com liberdade e quando Ele trabalha Ele também traz a necessidade de você liberar perdão para cada pessoa que trouxe amargura ressentimento raiva Ele traz pureza o sangue de Jesus o Espírito Santo aplica o sangue de Jesus para purificar da imoralidade que tem dominado a tua mente Deus tem visto como andas em caminho que obstruiu a vida de Cristo em tua vida Ele tem como limpar imoralidade idolatria se um inveja porque onde essas coisas existem a vida não passa não flui e o Senhor quer fazer o cateterismo detectar onde estão as obstruções e depois Ele tem um fileto incandescente para ir queimando limpando limpando e se você der liberdade a Ele fazer o que precisa ser feito hoje começa um processo e a cada dia você vai respirando melhor o cansaço que não tem deixado você orar ler a palavra o cansaço de alma é porque quando o coração está comprometido as pessoas sentem cansaço assim é espiritualmente pai em nome do Senhor Jesus eu não tenho condição de enxergar como está sendo o procedimento feito nesta noite nas vidas mas eu sei que está acontecendo procedimentos aqui eu sei porque o Senhor testifica eu sei que o Senhor trouxe esta noite aqui alguém que já estava enfartando espiritualmente seria um infarto fulminante mas nesta noite o Senhor está trazendo vida restauração aleluia como o Senhor é maravilhoso como o Senhor nos ama aleluia aleluia e a pessoa vai respirar o oxigênio do reino vai fluir a vida de Cristo a vida abundante que ele dá eu te agradeço pelo teu trabalhar e pelo teu interesse em cada um de nós nós te oramos no nome do Senhor Jesus Cristo amém ainda sentados de olhos fechados queria que você fizesse uma oração silenciosa sua dizer Deus me ajuda a manter a minha vida em pureza e santidade pede a Deus aí onde você está Senhor me ajude a manter você não vai conseguir tenha certeza disso é Deus que vai conseguir pra você pede a ele Senhor me ajuda me ajuda Espírito Santo derrama tua graça não só de cura mas de força tu disseste Senhor tu nos deste espírito de poder de amor e de equilíbrio para que este poder capacite cada um Senhor a viver aquilo que está prometido na tua palavra a viver aquilo que está garantido nas tuas promessas para que não sejamos Senhor um escândalo um estorvo ou uma fonte seca cada um aqui Senhor com a tua graça se derrame você que está sentado aí onde sem ficar em pé coloca a mão no seu vizinho aí coloca a mão perto dele coloca a mão no coloca a mão nele como se cada um fosse ser ministrado agora uns pelos outros enquanto eu oro Senhor derrama teu poder agora tua graça fortalecedora tua palavra diz minha graça te basta meu poder se aperfeiçoa na fraqueza nós nos confessamos fracos Senhor por mais que haja esforço há mais fraqueza do que esforço mas a tua graça se fortalece nisso na incapacidade no limite Senhor tu nos faz ir além do limite pular uma muralha assaltar esta muralha Senhor aqueles que estão diante de si mesmos como uma muralha uma muralha de desânimo uma muralha meu Deus de pecado até uma muralha meu Deus oh da mesmice perdeu a fé aquela muralha da incredulidade Senhor em nome de Jesus agora que saltem com a ajuda do teu espírito esta muralha ó Senhor nós tocamos uns dos outros colocando mão santa sem ira nem contenda para ministrar uns sobre os outros meu Deus com sacerdotes com ministro do Senhor vem fortalecer agora Senhor cada um meu Deus para que haja vida tua palavra diz que o cheiro das águas brota Senhor sim Senhor que brote ao cheiro das águas ah Senhor esse soprar este cheiro como aquela nuvem do tamanho da mão de um homem que brote nesta dinâmica do teu espírito por favor Pai em nome de Jesus Senhor no mínimo o melhor do passado Pai no mínimo o melhor do passado ó Deus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus queria concluir só um texto que que tem lá em segunda Pedro capítulo primeiro segunda Pedro 1 é só uma leitura que diz na versão da NVI ela diz assim por intermédio destas promessas ele nos deu por intermédio destas glória e virtude ele nos deu suas grandíssimas e preciosas promessas para que por essas grandíssimas preciosas promessas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça verso 5 é o que eu quero acrescentar encerrando essa macro diz assim ó por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude e assim sucessivamente quando você lê os versículos seguintes que ele fala a virtude e o conhecimento conhecimento domínio próprio domínio próprio e tal porque fazendo isso e se abundarem vocês nunca serão ociosos e infrutíferos no conhecimento de Deus mas o que o texto diz olha lá o que eu citei ali nunca nunca serão ociosos infrutíferos ou inoperantes e improdutivos na outra tradução ociosos infrutíferos mas o verso 5 diz empreendendo empregando toda a empense para acrescentar na outra tradução diz empregando toda a diligência todo o esforço então é evidente que não é o esforço que santifica é evidente é a graça que santifica o esforço é para que a gente responda ao Deus que nos falou lembra disso o esforço não santifica o esforço é uma resposta então se hoje aconteceu por exemplo o perdão por exemplo algo que Deus lhe falou você toma a atitude que Deus lhe disse que a nossa nós nunca somos a parte que em si é coisa nenhuma nós somos a parte que responde e disse Deus haja luz e houve luz até a terra respondeu a Deus quando Deus fala a gente responde o senhor trouxe irmã Lídia aqui eu queria agradecer que Deus te abençoe grandemente irmã Lídia essa é a sua casa várias pessoas que não estão aqui mandaram beijo disseram manda um beijo para a irmã Lídia então os que não vieram sinta-se beijada por eles e os que estão aqui vão lhe beijar pessoalmente mas concluindo o que a irmã Lídia falou Deus trouxe ela aqui justamente para que? para ministrar e agora cabe a nós o que? empregando toda a diligência a responder esse é o segredo a vida cristã não é o esforço para obter é o esforço que responde ao Deus que já nos fez essa é a diferença por isso aquelas pessoas que acham que podem elas mesmas se santificar essas pessoas caíram da graça mas as pessoas que respondem ao Deus que já santificou essas pessoas permanecem no caminho então é o que você vai fazer você vai responder vai responder aquilo que Deus lhe falou que Deus lhe abençoe grandemente aqueles que vão viajar cuidado com a estrada que Deus abençoe as estradas estão misericórdia misericórdia para você ter uma ideia Guilherme saiu de Miguel Calmon para pegar o pai dele saiu às sete e meia da manhã para visto chegar meia noite de volta em Miguel Calmon imagine só então o povo está realmente bem tomado nessas estradas então vá com cuidado se você vai viajar Deus lhe abençoe lhe conceda um tempo maravilhoso se você não viajar boa chuva boa chuva para você boa fumaça de São João que aliás acho que nem vai ter fumaça de São João parece que morreu aqui em Feira de Santana louvado seja só falta morrer a micareta que Deus abençoe um abraço domingo que vem estaremos aqui se Deus se mentir e se vocês puderem acender a luz do banheiro ali para quem quiser dar uma olhadinha pode abrir a porta ali Matheus pode abrir ali